Não, não, olha só Vamos falar da luz FI, essa luzinha aqui da moto, tá? Ela informa quando há uma anomalia na injeção eletrônica, tá? Vou fazer um outro artigo explicando direitinho esses detalhes, mas vou falar uma forma rápida aqui, como fazer o teste pra saber o que que tá dando errado, tá? A luz FI funciona da seguinte forma, você liga a chave da moto, ou do carro também, ela acende e apaga, significa que foi feito um teste no sistema, e tá tudo ok e ela apagou. Se ficar acesa que ela deu alguma coisa errada, mas a luz dessa moto aqui tá acendendo, tá? A gente vai descobrir agora por que que tá acendendo, tem um testezinho que tem que fazer na Ninja. Vou desligar aqui, porque tem que ligar rápido, tá? Aqui ó, vem pra cá. Embaixo do banco, da Ninja, tem esse conectorzinho aqui, tá? Esse fiozinho amarelo solto. Ele serve fazer o teste na injeção da moto. Você liga um fio preso a ele, tá? Deixa o que vai ficar maior. Vou enrochar aqui um pouquinho. Aí você vem aqui, liga a chave da moto, espera a FI apagar. Vem aqui ó, bate cinco vezes. E segura no terminal negativo da moto, olha aqui agora. Ó, uma lenta, duas lentas, uma rápida. Agora a gente vai olhar na tabela de código qual o problema, tá ok? Ó, tô repetindo. Isso foi um erro que ele detectou no passado. Caraca, tem um monte de erro agora, tem mais erro ainda. Tem vários erros nessa moto. Tá. Agora tá aparecendo vários erros. Tem vários erros já. Vou desligar aqui. Aí tem esse manualzinho aqui do serviço da Kawasaki. É ruim de achar isso aqui pra cacete, tá? Só acho em inglês, achei lá no foro da Kawasaki lá, do KNB. Aqui ó, tem a tabela de serviço. Os dois lentos e um rápido é o código 21, ó. Lento, lento, rápido. O que que ele fala? Mal funcionamento do sensor do virabrequim. Agora tem que ver o que que tá acontecendo pra isso. Agora os outros erros ali, depois dá uma olhada. Mas basicamente é esse o teste que a gente tem que fazer na tua moto, beleza? E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí